Fala Galerinha Parnada aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Mortal Kombat 9 Vamos jogar um, sei lá que a gente, modo história, estou com um problema no modo história Quando eu começo a jogar, quando vai chegar na parte que o Shang Tsung, o Shang Tsung Manda a gente lutar, né, o jogo fecha do nada, fecha, não sei o que é Então eu quero trazer a história inteira pra vocês do Mortal Kombat 9 Mas eu não posso estar trazendo por acaso desse motivo, vou ter que ver o que está acontecendo Então vamos jogar aqui um torneio simples Com a máquina mesmo, só pra... É, eu vou com o Smoke, né, médio que eu não sei jogar Tô aprendendo ainda Não sei fazer um patalete, acho que é... Ah, não, não lembro Deixa, depois eu vejo, vejo a partida Nossa, já, mano Mano, eu não lembro Sai fora, filho Nossa, essa aqui foi forte Vou tentar Pronto, primeira Primeiro lado Mano, tô jogando pelo teclado ainda Só que é outro teclado, então tá mais fácil de... Só que ele defendia aqui Ele tá defendendo mais Nossa, não estou não, né Deixa eu ver se eu consegui Não, foi... Ah, não consigo Dá tempo Não dá mais Eu lembro que era pra trás, pra frente Pra trás, pra frente E não sei se é quadrado ou eu x agora Mano, quase Acho que era o quadrado Não lembro, como é Nem sei o que ele faz também Eu vou tentar Agora nesse Liu Kang aqui Basta o Liu Kang Eu tenho que ser mais ligeiro, velho Tentei, mas com calma No Liu Kang eu não posso deixar ele coisar não, velho Se ele coisar de mim ia morrer Mano, eu tô muito apelão com esse smoke, velho Boa Opa, amigão Final Ah, não pegou Filha da mãe Não pode defender não Filha da mãe Mano, ele vai me matar ainda Filha da mãe nossa velho ai ele foi bem longe ai qual que era velho eu não sei não lembro qual que é eu sei se era o quadrado eu sei que era pra trás pra frente pra trás pra frente uma distância de como é que fala ai não lembro de uma rasteira mas eu não sei a chance de uma rasteira disso aqui não sou evidente o cara é chato e aí o maldito mano parece que o carro bateu em mim velho é um noob isso aqui é um noob velho ai ai eu to dando todo levando foda nossa velho que jogo maldito não para de defender não olha olha a minha vida velho olha a minha vida ah agora que você subiu opa amigão quase que eu subi na minha vida ai meu deus mano que 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 mano eu sumi sério 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 por que que não bate em mim agora ai não da velho agora foi ai mano acabou bonito ah não ah 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 meu deus eu ia atacar o fatality nele ah vou atacar vou fazer o fatality nele vou atacar o fatality sem foda ah ah ai meu deus agora o baraca vai lá bombar o baraquinha o baraquinha o baraquinha mas tem que ser rápido nossa nossa eu vou apanhar o baraquinha vai tá escrito isso na bíblia a máquina sabe que a gente vai fazer então não tem muito o que fazer cara chato mano que escroto ele fica girando ah eu tiro o bagulho e ele engraçado né não não mentira não fora oh nossa tem ganhada ainda não para que isso não não essa foi mítico velho me tem muito agora nossa nossa velho estamos tendo vento ah eu to apertando o pois aqui velho só um momento aqui no barco não tem que trabalhar muito pois moxa não era assim não velho não tem que ir desse jeito mano não chega a ser um fox na vida mas tá bom para quem não sabe quem é um fox fox é um dos melhores jogadores do meu top ele é um profissional no jogo enfim eu partilho em campeonato e aí 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 Nossa, ali quando na cara Tá, eu não posso Cacar ele diretamente Nem ficar parado Que ele vem em mim Mentira isso, velho Não alcançou nunca ali O negócio dele não chega tanto Tudo isso não O negócio dele não é tudo isso não Sai fora Sai fora O que é o negócio que ele faz Sai fora Ah, nunca, velho Que ele me acertou isso Nunca Nunca Nunca, velho Me tira Mano, eu vou perder Nossa, velho Que isso Sai da perto de mim, velho Tá com medo Ah, sai perto de mim, mano Sai, sai, sai Agora sai aqui Não, quero só que a mágica Boa Boa Mais uma Mano, ele faz uns combos, velho Ai, velho Não, 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 baraca Não, baraca Sério, para, para, para Sério, sério, sério Tava brincando com você Ah, aguarde meu, sai desse negócio, mais alto. Ai meu Deus, ai meu Deus. Ai, matei. Como é que era? Não. Como é que era? Ah, velho. O Sector, já não fiz um Fatality, mano. O cachorro, cala a boca ai, mano. Não, o Sector é foda. Como que eu fiz isso, mano? Pode ser. Vai fora, Sector. ai que caracol mano mano eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 mais 4 para 1, sei lá ô louco velho tinha sumido aquela hora de novo não agora é sério vou ganhar um dele vou ganhar um dele haha desse jeito que que eu fiz? ah como velho que ele ia saber que ia fazer isso? não tem como é hacker ai uau que bicuda na cara como que é o fatality desse negócio velho? eu vou pesquisar não é possível isso não tem como é eu vou parar não tem como é que eu venho eu vou Baguio invadipo e O que é isso? 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 Tá quieto, o que tu fiz, eu deveria pagar, mais ou menos isso, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Fiz, 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 ai meu Deus do céu, cara, olha lá véi, que da hora, mano, que da hora, Fatality, é fatality, não é fatality, é fatality, é fatality, fritei a menininha no gás ali, na smoke, é, mais ou menos isso. A bruxa agora, velho, eu vou botar essa bruxa. O que ela faz comigo, velho? Ah, nunca que ela faz isso. Mais um golpe nela, mais um golpe nela. Sua garoto. Round 2, fight! Nossa, velho, é muito estranho, velho, que ela faz isso mesmo. O que é o negócio que a gente faz, que não se sinta, se pede. Nossa, ela que ia fazer isso, nossa. Nossa, velho, eu usei o especial, ela me fez isso. Nossa, ela tem que morrer agora, sem me cura nenhuma. Mano, é, a pior pessoa que ela foi fazer, é, isso mesmo. Toma. Segurando essa alvaca. Ah, não tem como ela fazer isso comigo, velho, que da hora. Ó. Ó, virou uma wilde. É, tá que se a mente, né? Olha o que vai ser, essa putada ali. Olha o que vai ser, essa putada ali. Olha o que vai ser, tchau. Que louvo, velho. Morte, mata, 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 mata. Ah, vem morrer. Ah, fiz errado. Beleza, vou dar mais um patarit aqui Caramba, quem que é eu? O original, o original nunca perde filhão, sua mãe nunca te ensinou não Vou atacar o Wataka que não vai atacar nada Que lata velha não, que lata velha aqui não Você só faz o Wataka? Eita, você é o Fred Grogan? No joelho, só para ser contra Mais um Olha lá, ele continua transformado velho Eu tô achando que se... Nunca perde Tem uma sequência da hora aqui, que ele tem uma Eu não sei quem eu sou, tá? Ah, eu moro Ele só tem suas três tempos de transformação Não é possível velho Tá bom Tá bom Eu vou morrer de novo velho Ah, destransforma Ah, eu fiquei olhando pro teclado Nossa Perdi fé, mano Mais uma, mais uma luta Tem que ser mais uma luta Mais uma luta Mais uma luta Ah, o Indial não velho O Indial não é foda Olha isso mano, ele é muito chato E o que tem chico, hein? Não tá o seu... Sou cego, não é um dia Mas essa espada é fiada no teu pau Mano, olha esse combo do Indial Posso fazer mais um combo E se eu for o Snow Compro, vai lá Devo fazer mais uma luta Que bom Eu ainda vou fazer mais Quando eu vou fazer mais um combo Eu vou fazer mais um combo Acho que ninguém vai fazer mais um combo Eu vou fazer mais um combo Bom, costela. Segurando. É, Smoke Winx mesmo. Estou dando câmera do meu dedo. Está dando câmera do meu dedo. Não entendi esse coisa. Tá bom, beleza.